O que é o Halving do Bitcoin? Bitcoin Halving, o que é que significa? Quando é que isso acontece? O que é que acontece com o valor do Bitcoin quando isso acontece? Bem, fico por aqui porque aqui no Momentos Milionários eu irei responder a essas perguntas e muito mais. Olá amigos, o meu nome é Rui Ludivino e em cada vídeo eu abordo conceitos sobre o Bitcoin e sobre o mundo cripto. Dessa forma você pode aprender muito mais sobre o Bitcoin e criptomoedas em português simples. Quando o Bitcoin foi criado em 2009 por Satoshi Nakamoto ele projetou uma maneira de distribuir novos Bitcoins sem uma pessoa ou grupo de pessoas decidindo quem iria obtê-los. Já agora, se desejar conhecer toda a história da origem do Bitcoin tem um vídeo aqui em cima onde eu desvendo tudo, ok? Continuando, a ideia chamada de mineração de Bitcoin era para recompensar as pessoas com o novo Bitcoin por fazerem o trabalho de verificação de novas transações em novos blocos por meio de trabalho computacional. Para entender melhor sobre a mineração confiram o meu título intitulado o que é mineração de Bitcoin e que tem também o link aqui em cima. Continuando, os novos Bitcoins são criados como uma recompensa para mineradores que verificam blocos na blockchain. Quando o Bitcoin começou a recompensa foi definida por 50 moedas por bloco mas Nakamoto colocou no protocolo uma regra onde a cada 210 mil blocos ou aproximadamente a cada 4 anos a recompensa seria cortada pela metade. E isso é chamado de evento halving. O primeiro ocorreu no final de 2012 quando o número do bloco era 210 mil e premiou com 50 moedas o mineiro vencedor. Mas então o bloco número 210 mil e um só recompensou com 25 moedas o vencedor. O segundo evento ocorreu em meados de 2016 com a recompensa do bloco sendo cortada novamente pela metade. Portanto, a recompensa para o bloco 420 mil e um veio com 12 Bitcoins e meio. E assim será até em algum momento próximo do ano 2140 quando todos os 21 milhões de Bitcoins tiverem sido minerados. Então porquê mudança? Porquê não manter a mesma recompensa? Isso não será injusto para os mineiros. A resposta para esta pergunta está na lei da oferta e da procura. Se as moedas forem criadas muito rapidamente e não houver fim do número de Bitcoins que podem ser criados eventualmente haverá tantos Bitcoins em circulação que não teriam muito valor. Vitalik Buterin que está como o principal desenvolvedor do projeto Ethereum hoje que estou gravando este vídeo escreveu um artigo de opinião para a revista Bitcoin explicou a necessidade de desacelerar a distribuição de Bitcoins através do halving desta forma. A principal razão pela qual isto é feito é para manter a inflação sob controle. Uma das maiores falhas das moedas tradicionais fiduciárias controladas por bancos centrais é que os bancos podem imprimir o quanto quiserem da moeda e se imprimirem demais as leis da oferta e da procura garantem que o valor da moeda comece a cair rapidamente. O Bitcoin por outro lado pretende simular uma mercadoria como o ouro. Há apenas uma quantidade limitada de ouro no mundo e com cada grama de ouro extraída o ouro que ainda resta torna-se cada vez mais difícil de extrair. Como resultado desta oferta limitada o ouro manteve o seu valor como um meio internacional de troca e a reserva de valor por mais de 6 mil anos. E a esperança é que o Bitcoin faça o mesmo. Ok, mas tenha certeza que você se está perguntando o que é que irá acontecer com o valor do meu Bitcoin. Bem, a resposta curta é que ninguém sabe. Em 2016, uma semana após a realização do evento halving não aconteceu muita coisa com a taxa de câmbio do Bitcoin em relação ao dólar. onde o Bitcoin, que estava sendo negociado em torno de 650 dólares na altura do evento mas uma semana depois a taxa era cerca de 675. Portanto, não houve muita mudança. Mas muitos acreditavam que o aumento previsto no preço realmente o que aconteceu foi 3 meses e 1 ano antes do evento em si onde o Bitcoin estava sendo negociado em torno dos 300 dólares e no ano anterior a 430 dólares. Mas esse foi um momento diferente. Adicionado a isto, a atenção da mídia e o subsequente pico de consciencialização pública em 2017, o crescimento exponencial das ICOs e das novas moedas do mercado regulamentos e restrições governamentais sem falar das futuras e derivadas ofertas abrindo portas para investimentos institucionais tornou-se assim uma tarefa e tanto prever qual o efeito do próximo evento halving irá ter sobre as taxas de câmbio globais. O importante a lembrar é que o Bitcoin foi projetado para ser valioso. Primeiro, sempre haverá um número específico deles em existência, 21 milhões. E a inflação na economia do Bitcoin é mantida retardando a sua distribuição através do processo de halving. Espero que isto lhe dê uma ideia melhor do que o Bitcoin halving é e porque é que é uma característica tão importante no que dá valor ao Bitcoin. Agora, você pode ter ainda algumas perguntas. Se sim, basta deixá-las na secção de comentários abaixo e se você estiver assistindo este vídeo no YouTube e gostar do que viu não se esqueça de dar um joinha e certifique-se de se inscrever no canal ativando todas as notificações para ser avisado de todos os vídeos que eu coloco aqui todos os dias. Ok? O meu nome é Rolo Devine Tenha um dia fantástico! Tchau! Tchau!